Vamos olhar para outros cenários municipais, porque favorito para a sucessão do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, deixou a disputa legislativa de lado e mergulhou de cabeça nas eleições municipais do Amapá, que é seu reduto eleitoral. Apesar da possibilidade de sofrer uma derrota na capital Macapá, Alcolumbre trabalha para eleger 13 dos 16 prefeitos do Estado, sendo 10 deles do União Brasil, que é o partido do parlamentar. Aliás, a gente fez uma matéria aqui no bastidor do CNN sobre o União Brasil. O União Brasil deve ser um dos grandes favoritos das eleições deste ano, segundo as pesquisas eleitorais, com maior número de prefeitos no interior e nas capitais. Em Macapá, o irmão de Alcolumbre, que é o Josiel, desistiu da candidatura em nome de uma coalizão de oposição. Mas a tendência é de que o atual prefeito, o doutor Furlan, que é do MDB, seja reeleito já no primeiro turno. O índice CNN, que é o agregador de pesquisas da CNN, aponta que o prefeito de Macapá teria 86% das intenções de voto, ou seja, liquidaria a fatura no primeiro turno. Mas nos demais municípios, Alcolumbre entrou para fazer campanha, tem feito passeata, caravana, com direito à dancinha. Natália Falcão adora os vídeos de Alcolumbre fazendo dancinhas. Ele quis, de uma certa forma, tentar entrar e eleger, então, esses 10, pelo menos 10 a 13 prefeitos nesses municípios.